Tá bom. Você pode me explicar por que tem carros diferentes? Infelizmente existem carros diferentes nos metrôs por conta de falta de respeito dos homens com as mulheres aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. As mulheres são molestadas sexualmente e por esse motivo o governo tomou uma atitude de efetuar uma reserva de carros nos metrôs para as mulheres. Para elas se sentirem mais à vontade. O objetivo inicial foi esse, é esse. E o que você acha dos carros? Você acha que é uma coisa legal? Ah sim, inicialmente sim. O objetivo é fazer com que as mulheres se sintam mais seguras nesses carros. Eu acho benéfico, com certeza.